Estou literalmente em cima de uma pilha de livros para mostrar para vocês os recebidos ali dos últimos dias, mas também para mostrar uma coisa em primeira mão que já está aqui no quadro, inclusive, está por aqui, e que vocês não vão acreditar. Só que eu não vou mostrar em muito detalhe, porque quem vai mostrar em primeira mão é um grande amigo meu que é criador de conteúdo, que é o Patrick. Então, eu só vou mostrar muito rapidamente para vocês. Então, vamos lá, porque tem bastante livro. E eu quero falar deles com atenção. A começar, vamos começar aqui pela editora Companhia das Letras, que me mandou muita coisa. Eles têm o selo Fontanar, eles me enviaram essa caixinha aqui, e dentro da caixinha me enviaram Autocuidado de Verdade, de Poja Cashmin, e também Diário da Sombra, que é um sucesso no TikTok, um guia para explorar, transcender e integrar seu inconsciente, de Keila Shahin. Enfim, não é muito meu estilo, é uma coisa meio autoajuda, talvez, então, a não ser que eu faça algum desafio, vocês sabem que eu sou a louca dos desafios, eu lerei, mas por hora não, mas esse selo da Fontanar costuma lançar, né? Esses selos de não ficção, essa literatura de não ficção. Também me enviou o Água Turva, o novo livro da Morgana, Morgana Kretzmann. Gosto muito da literatura da Morgana Kretzmann, e fiquei muito feliz, e vou ler com certeza, assim, tá na minha pilha de livros a ler, é que por hora eu tô lendo só os livros dos projetos, né? Porque eu não tô conseguindo ter tempo hábil, mas, assim, eu tô muito curiosa. Inclusive, ai, gente, olha a Morgana, a quarta capa dela tem frases de Aileen Bay, Carola Saavedra e Jefferson Tenório. Perfeitos, assim. E é uma obra de arte, olha só essa capa, é Jaguari, de Bere Camargo, Um Olho Sobre Tela, de 1941. Que lindo! Olha, gente, é... Tá vendo? Que demais! Enfim, tem mais da Companhia. Ai, aí a Companhia me enviou Literatura Infantil, do Zambra, que é basicamente o meu autor preferido lá da América Latina, tradução de Miguel del Castillo. Já falei dele aqui muitas vezes, com o bonsai, com o livro da árvore, com o poeta chileno. Já usei muito ele naqueles meus vídeos e ensaios. E ele esteve aqui no Brasil pra dois eventos, um evento dentro do IMS e outro o lançamento desse livro na Livraria Megafauna, que fica no centro. Só que eu tive uma morte recente na família, então eu passei todos esses dias, assim, no luto, acamada, não conseguia sair. E como essa semana eu tenho muita coisa pra fazer, eu preferi colocar minha energia nisso pra eu poder conseguir sair de casa. Mas eu fiquei muito chateada que eu não pude conhecer o Zambra, então, assim, eu estou esperançosamente pedindo que ele venha pra Flip, que aí eu tenha essa oportunidade. Porque... Ai, como ele é lindo, como ele é perfeito, como ele escreve bem, como ele fala bem. É impressionante. É, e... Assim, mas eu vou ler esse livro ontem. Eu vou colocar no meio das coisas como se eu não tivesse uma coisa pra ler, entendeu? Mas eu vou. Também me enviaram esse... Ai, essa coisa pesada aqui, que é o Faca, do Salman Rushi, tradução de Cássio Arantes Leite e José Rubens Siqueira. O Salman Rushi levou, né, uma facada e perdeu um olho, inclusive, e aí ele lançou esse livro que chama Faca. Olha só, né? E é bem bonito essa edição, né? Me enviou também esse livréco, ó, Declaração de Amor, Canção de Namorados, do Carlos Lemão de Andrade. Eles são revista e ampliada, capa dura e piquitiquinho. Quero que me repitas até exaustão que me amas, que me amas, que me amas. Olha, gente, é muito bonitinho. Quero me casar, quero me casar na noite, na rua, no mar ou no céu. Quero me casar. Procuro uma noiva, loura, morena, preta ou azul. Uma noiva verde, uma noiva no ar, como um passarinho. Depressa, que o amor não pode esperar. E aí tem desenhinhos. Olha, que focura. Amei. Também me enviou Manual do Amor, de Alex Norris, um guia sobre emoções e relacionamentos para todas as pessoas. Parecido com aquele a parte que falta, mas é um quadrinho. Olha só. Muito bonitinho também, pela editora seguinte. Me enviou uma eco bag com o novo lançamento do Rafael Muntz. Olha só. E aí, que também está fazendo muito sucesso. E aí lançou o filme, agora, Uma Família Feliz, com a Grazi Massafera e o Renato Giannichini. E aí, aqui dentro também vieram adesivos e veio também um monte de bonequinho que o senhor Chico Lombriga já pegou e já consumiu, digamos assim. Então, também mandou ler para não esquecer. O que é isso daqui? Ah, é um livro sobre a ditadura, né? Sobre a comissão da verdade. E a torre, o cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura de Luisa Villamea. Além disso, ah, olha só, tinha um ingresso aqui, talvez ainda valha, um ingresso da Família Feliz, eu não tinha visto. E também me enviou esses clássicos modernos, livros que vieram para ficar, que como vocês viram, ficaram também no estômago do Chico Lombriga. Aí me enviaram com olha só, clássicos modernos, livros modernos, é meio que um cartaz, um, é meio que uma, um zine, sabe? É, falando sobre os clássicos, o que que é um livro clássico e etc. Aí também, uma, olha só, uma, esqueci o nome disso daqui, uma necessarzinha, né? Não é esse o nome não, mas eu esqueci. Um marcador lindo, olha que lindo, um marcador meio transparente, e o livro Maldi, da Martha Gwendolyn Brooks. Quero que todos leiam este Tesouro Literário Perdido, é um quote da Bernardine Evaristo. Tradução de Floresta. Ai, que legal, gosto muito do Floresta, e inclusive, enquanto poeta, né? Floresta é incrível, e gosto das traduções também. Muito obrigada, acompanhando as letras, muito feliz com os lançamentos de vocês. Bom, vamos agora para a Record. A gente falou tanto do Drummond, né? Drummond aí também, que está na Record com muitos livros. A Record me enviou uma série de livros dele, então, Drummond de Andrade, Contos de Aprendiz, que eles estão relançando agora, né? Com essas outras capas. Carlos Drummond de Andrade, Moça Deitada na Grama, e Amar Se Aprende Amando, esses clássicos aí do Drummond, né? Além disso, também tem este livro aqui, O Prefeito Escritor, Dois Retratos de uma Administração, porque de Luiz... Ah, não! O prefácio é do Lula. Que interessante. Para quem não sabe, o Graciliano Ramos, ele teve um grande... Ele foi prefeito, né? Da cidade dele. E ele escrevia, e foi assim que ele foi descoberto literariamente, porque ele escrevia questões políticas ali, de uma maneira muito literária. Inclusive, estão para lançar, eu acho que vai ser a própria Record que vai lançar um livro do Graciliano da época que ele era prefeito, essas fichas que ele fazia. Record também enviou esse livro, Nó de Víboras, de François Mauriac, que foi o prêmio nobel da literatura. O Desespertar do Universo Consciente, Manifesto para o Futuro da Humanidade, de Marcelo Glaser. O País das Mulheres, que foi relançado agora pelo Selo Rosa dos Tempos, da Joconda Belly. A gente leu esse livro, eu e Bárbara Krauss, para o nosso desafio esponeblante. Foi um livro que eu curti muito. A Joconda Belly é da Nicarágua. A Lanterna das Memórias Perdidas, lançada pela Bertrande Brasil, que é da Record também, de Sanaka Hiragi. é um livro japonês, traduzido do japonês, por Leiko Gotoda. Vocês sabem que eu estou ali numa coisa da literatura japonesa, né? Parei um pouco para ler os livros que eu ando lendo, para os projetos, mas assim, sou totalmente vendida para a literatura japonesa, que é maluca, e eu já sou maluca, e ficamos todos malucos juntos lendo. Me enviou o livro da irmã da Clarice do Spector, Elisa do Spector, No Exílio. Também fiquei curiosíssima para ler. E o novo livro do Gabriel Garcia Marques era um livro que estava parado, que não foi finalizado, e aí o filho do Gabriel Garcia Marques resolveu que estava bom o suficiente para publicar. O Gabriel Garcia Marques tinha dito que não queria que publicasse, mas segundo o filho, é porque ele só queria que não publicasse, porque ele era muito perfeccionista, e o livro está perfeito, passou por várias leituras, aí eles lançaram, fizeram uma grande ação de divulgação, e lançaram inclusive em capa dura, enfim, com essa capa bem bonita, olha só. Também estou bem curiosa para ler. Muito obrigada, Editora Record. Bom, temos então agora Globo Livros, Globo Livros me enviou A Casa da Beleza de Melba Escobar, se Narcos fosse dirigida por Almodóvar, o resultado seria este romance, olha só, a Melba Escobar é colombiana e vive em Bogotá, ela é jornalista, literatura latino-americana, bom, me enviaram este outro livro do Ray Bradbury, que é A Morte é um Negócio Solitário, outro livro do Ray, que é Cemitério de Lunáticos, e também um guia da Globo, eu tenho todos os guias da Globo Livros, e este daqui é o livro da história LGBTQIA PN+, Olha só, que interessante, muito obrigada, editora Globo, editora intrínseca me enviou O País dos Outros de Leila Slimani, que é autora do Canção de Linar também, fez um grande sucesso, né, eu gosto muito da Canção de Linar, ela nasceu no Marrocos, é uma escritora marroquina, também, fico muito curiosa para ler, eu estou perdida desse mês, né, porque eu quero ler todos, olha só, é, bom, CEP editora me enviou esse livro A Última Raposa do Mundo, com texto de Moisés Baião, ilustração de Maria Júlia Rego, é, o que uma raposa brasileira e meio pessimista pode fazer em pleno fim do mundo num lugar onde tudo é cinza, e se ela tiver uma coleção de mil smartphones que não funcionam, e se ela um dia ouvir uma voz do outro lado da linha, A Última Raposa do Mundo responde essas perguntas surpreendentes e lança a outros num texto ágil e poético que emociona e faz rir. Olha só, é quase uma, um livro concretista, né, muito legal, é, infantil, mas não é infantil, né, é, infanto juvenil, ganhou, inclusive, o prêmio, olha que legal, muito legal, e também me enviou este livro, com fase que não sei o motivo, que é História dos Judeus de Pernambuco, de Jacques Bimboim. Não sei, né, esse daqui não vou ler, mas agradeço muito a editora CEP pelos envios, e desse daqui também que eu fiquei, atiçou a minha curiosidade. editora Fósforo e Luna del Parque, enfim, vamos primeiro começar com a Fósforo, a Fósforo me enviou o livro que eles lançaram do John Fosse, que foi o último Nobel da literatura, vai ser a minha primeira leitura do John Fosse, nunca li nada dele, e também com essa coleção que eles têm, Círculo de Poemas, né, que é junto Fósforo e Luna Parque, me enviaram, esse daqui eu já mostrei no outro, Poema do Desaparecimento, da Laura Liuzzi, eu gosto muito da poesia da Laura Liuzzi, é uma poeta contemporânea que faz poesias muito bem, inclusive ela morou na mesma vila que a Ana Cristina César, no Rio de Janeiro, conheço a Laura Liuzzi há muito tempo, passei um aniversário com ela, e amo o jeito dela se comunicar, ela também aparece em alguns documentários sobre a Ana Cristina, muito amiga de Matilde Campilho, e tem uma poesia bem parecida com a da Matilde, inclusive, ela era muito amiga do Vitor Ehringer, que também era outro autor que eu amava, demais, 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 enfim, e hoje, enquanto estou gravando, vai ter o lançamento dela, mas eu não vou poder porque eu tenho, eu vou apresentar um prêmio hoje, que é o prêmio Publice News do Mercado Historial, então, mas enfim, vou de coração porque gosto muito da Laura Liuzzi e quero muito ler esse livro dela. A Superfície dos Dias, do Poema como o Modo de Perceber de Luísa Leite e também A Água é uma Máquina do Tempo da Aline Mota, não sei se eu cheguei a comentar no anterior, né, li esse livro e amei. A Aline Mota, inclusive, fez o mesmo curso literário que outros escritores que eu gosto muito, como Leonardo Viana, então, assim, formou escritores e poetas incríveis. Esse livro aqui, olha só, eu faço do meu corpo um altar, nele um morto pode dançar. Aline, demais. Muito obrigada, editora Apóstolo e Círculo de Poemas. A editora Aleph me enviou O Despertar de Skate, Aprenda a Potencializar a Energia Feminina da Transformação pelo selo glóia deles, um livro de autoajuda, não é muito minha pegada, mas estamos aí. e também me enviou Calocaína, que eu estava louca para ler, mas eu nunca tinha conseguido pegar na mão esse livro. Fiquei muito feliz porque é um livro que supostamente inspirou o Jarge Orwell, né, e inspirou outros livros também, ó. 1984, do Orwell, Admirável Mundo Novo do Huxley e Nós, do Zamiatã. É um livro escrito durante a Segunda Guerra Mundial e é um mundo distópico onde até os seus pensamentos mais profundos eles são divulgados, assim, porque supostamente esse é o papel do Estado. Ai, estou muito curiosa para ler esse livro, então vai entrar aí na minha lista de próximos. Muito obrigada. Agora, vamos lá. A editora Antofágica me enviou Cartas ao Jovem Poeta de Rainer Maria Hilke com tradução de Elon José Pascoal e artes de Manon Borgiardi, apresentação do Ricardo Aleixo, que inclusive foi meu entrevistado aqui chique no primeiro episódio do Quarta Capa, que inclusive saiu o episódio de hoje, o segundo episódio que é sobre maternidade. Muito obrigada, editora Antofágica. Falando no podcast no Quarta Capa, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esses são os livrinhos que eu li nos últimos tempos para o podcast. Então nós temos Os Didos do José Faleiro, que é Mas em Que Mundo Tu Vive? Tem mais dele aqui. Peraí, tem Vila Sapo dele também, ó, Vila Sapo aqui. E tem mais outro que eu não sei onde está, que era para estar aqui, mas eu já li. Carlos Eduardo Pereira, Agora, Agora, que eu também preciso ler. De Gelo, da Lucrécia Zap. Enquanto Anoitece, de Luiz Eduardo Soares. A nova edição de Vidas Secas deles, do Graciliano Ramos. Máquina de Leite, de Silvia Monar. Eu comecei a ler, eu estou no meio desse livro incrível, tradução de Marcela Lânios, também do Carlos Eduardo, Enquanto os Dentes. O Púlpito, da Ana Virgínia. Assim, genial, genial esse livro. O Púlpito, a Ana Virgínia passou um tempo com vários líderes religiosos evangélicos, os entrevistando, e aí ela conta para a gente. Então, o Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos. Incrível. A Cabeça do Pai, de Denise Santana. Eu já tinha esse, mas eu li. A Pedra da Loucura, do Benjamim Labatute. E, na Curva do S, Histórias da Rocinha. Também tem alguns e-books, que eu não vou mostrar aqui, mas é todos para o podcast Quarta Capa. Inclusive, vocês estão ouvindo? Vocês estão me dando essa moral lá? Escutem lá, gente, tá muito legal, é um projeto muito bonito que eu tô fazendo. Tô apresentando e roteirizando o podcast da Editora Todavia. Hoje saiu o episódio sobre maternidade com Maria Esther Maciel e Giovana Madaloso. Quarta Capa. Esse é o Quarta Capa da Editora Todavia. Tendo ou não tendo alguma religião, você com certeza já ouviu a história de Eva, a mãe de todos os viventes. Para além da história de seu pecado de morder a maçã, a primeira mulher do mundo, segundo os textos da Bíblia, também teve Caim e Abel, os irmãos que um vítima e outro assassino fizeram parte do primeiro homicídio da história da humanidade. E de Eva não se soube mais nada, nem como ela se sentiu quando o filho matou o outro e assim foi amaldiçoado. Editora Darkside. Editora Darkside me enviou um corvo. Editora Darkside e seus brindes, né? E me enviou O Grande Deus, pá, é isso, de Arthur Machin. Olha essa edição. E também mandou o corvo porque eles enviaram essa edição linda do corvo do Edgar Allan Poe. Olha só. Nossa, eu tenho várias edições aqui do Poe, mas essa daqui eu acho que é uma das mais bonitas, hein? Vamos ver como é por dentro? Quero muito ver como é por dentro. Sempre que eu vou abrir o xirinque, né? Essa daqui chama xirinque, esse plástico, assim, né? De um livro. S-H, como se escreve. Mas sempre que eu vou abrir, eu lembro que o meu tio um dia pagou uma fortuna por um abridor de xirinque de CD, porque era muito difícil ficar abrindo e aí era um negócio que você passava do lado, assim, e abria. E ele servia para alguns livros, mas fico pensando quanto que ele valeria hoje em dia, né? Nossa, muito bonita essa edição. Olha só. Mas quem quer tradução, né? Queria saber de quem quer tradução. Porque tem tradução de muita gente e muda completamente a narrativa, né? Do Corvo. Tem tradução, inclusive, do Fernando Pessoa. Cadê? Vamos ver. Ah, olha só. Tem a versão em inglês também. Isso é interessante, e tem a versão em inglês junto com a versão em português. Isso é legal, ó. Tradução de Márcia Eloísa. Feita agora, em 2024. Então, também bem moderna. Olha que bonito. Muito obrigada, editora de Exide. Livraço, hein? Muito legal. E olha, gente. Olha, tem fitilho e o miolo é preto. Uau. São aqueles livros pra gente namorar mesmo, né? Ah, eu recebi esse livro aqui também muito legal. Olha só. Da Isabela, da Isabela de Andrade. E a Isabela tava comigo na Flipoços. Então, a gente passou vários dias juntas ali. na verdade, ela chegou por último, então foi só um dia, porque eu tive que sair mais cedo. Mas, enfim, tô super curiosa pra ler o livro dela, que é um lançamento da Diadorim, que é uma editora nova e tal. Ela foi editada pelo Jefferson São Tenório e tô muito, assim, ansiosa pra essa leitura. E a Diadorim, né, tem feito umas coleções incríveis, uns livros incríveis. Mas, olha, parabéns, Diadorim. Tô muito feliz por vocês. Então, Baixa o Paraíso da Isabela de Andrade. Vamos agora para... Já nem sei, tô perdida. Nova Fronteira me enviou o Box do Vinícius de Moraes, com música, poesia, prosa e teatro organizado pelo Eucana Ferraz. E aí eu sou o tipo de diretora, gente, que amo box. Sou assim, eu tenho a edição do livro sem box e depois eu compro a mesma edição porque tem box. Vocês são assim? Vocês gostam dessas coisinhas bobas? É bobo? Respondam aí nos comentários. Então, muito obrigada, editora Nova Fronteira. É... Que mais? Aqui nós temos a editora Mundarel mandou Matei um Cachorro na Romênia de Cláudia o Lloa Danoso de Matei um Perro em România. A Cláudia é do Peru, de uma autora peruana. E esse livro da Cristina Morales, Leitura Fácil, olha essa capa. A editora Mundarel, gente, faz umas edições incríveis, pensadas, sabe, de tintim por tintim. E a Cristina Morales é da Espanha. E também tem uma fanzine aqui dentro. Então, muito obrigada, editora Mundarel. Bom, e agora, o que mais temos aqui? Temos também um kit da 3M que eu recebi, me senti chique, veio nessa caixinha. E aí, dentro dessa caixinha, veio fita mágica com suporte colorido. Veio de várias cores, laranja, rosa, azul e esse verde neon, ou amarelo neon, enfim, acho que é verde neon. e post-its, que é bom e todo mundo gosta. Muito obrigada, 3M. Vocês sabiam que a post-it é da 3M? Que é aquela, também a 3M, né, talvez seja super conhecida por aquelas fitas que grudam até a sua cara na parede. Então, assim, agora vamos para os recebidos pagos ou recebidos presenciados, enfim. E eu, há um tempo, na Flip, fiz uma mesa com a Silvana Zerra, que organizou o livro da Pagu pela editora Fósforo, né? E a Silvana, a gente descobriu que a gente tinha muita coisa em comum, inclusive que ela fazia um trabalho com a Daspu, que é a grife da minha avó, né? Era a grife da minha avó, Gabriela Leite. E aí, papo vai, papo vem, a gente foi jantar junto, né? Eu, ela e a Marta Noel e falamos sobre, eu estava dando curso de loucura na literatura, né? Pelo Sesc Bauru e aí ela falou que ela tinha um livro que falava justamente sobre uma internada que foi internada num manicômio por conta de ser uma mulher da vida, né? Uma prostituta e que ela pintava e que ela descobriu tudo isso através da Pagô, através de um terço da Pagô. E ela lançou um livro a respeito. Olha isso! Sensacional! Olha! E aí, ela me tinha pedido para me enviarem e finalmente esse livro chegou desde novembro do ano passado que estava para chegar e assim, eu estou encantada. Então, Aurora, que é o nome da mulher, né? Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida. Muito, muito demais, assim, tem tudo a ver com o que eu gosto de ler, assim, né? E ela também lançou esse outro livro que é Uma História da Tatuagem no Brasil, que eu até falei para ela que estava na minha wishlist e eu nem sabia que ela era ela, né? Então, também, sobre as histórias da tatuagem desde as primeiras tatuagens brasileiras. Aliás, o João do Rio, né? Tem uma crônica, a gente leu da nossa literatura conjunta, uma crônica sobre tatuados, né? Então, assim, desde então eu fico pensando sobre isso. Então, muito obrigada, Silvana, e muito obrigada a Veneta, né? Que foi quem lançou os livros dela. Eu também recebi umas coisas da minha avó que estavam lá perdidas e veio um livro que eu já tenho e por isso que ele está separadinho aqui, mas essa edição da história concisa da literatura brasileira, minha avó era viciada em literatura, então ela tinha esse livro, tem até anotações que eu preciso perguntar para o meu avô se são anotações dela ou se são anotações dele. Mas, enfim, eu já tenho esse livro numa edição um pouquinho mais nova e vou ver ainda o que eu vou fazer exatamente com ele. E eu só consegui pegar esses livros que estavam no Rio de Janeiro, roupas, essas coisas da minha avó, graças a um grande amigo meu que é o Pedro, o Pedro também tem um Instagram literário, dentre outras coisas, e ele me deu esse livro O Burro e o Boi no Presépio do João Guimarães Rosa e o mais interessante é que tem a tradução em inglês que é The Ass and the Ox in the Native Sin. Então, assim, é um livro engraçado, sabe? É para não dizer outra coisa e um livro incrível, assim, nunca tinha ouvido falar, mas eu achei muito interessante ele também e ele me presenteou trazendo junto essas coisas da minha avó. E aí eu estava na Flipoços em Minas Gerais, que é o festival literário no Flipoços, né? O festival literário de Poços de Caldas e aí a gente passou num sebo, fiz o vlog aqui, vejam o vlog. Aí eu comprei o Corcunda de Notre Dame do Vitor Hugo nessa coleção da Abril que eu acho sensacional e que eu queria trazer até as edições novas de A Beleza Negra e de Alice que eu já tenho aqui, mas eu decidi deixar para alguém lá, né? Paguei 10 reais, gente, pelo amor de Deus. E comprei esse livro do Mário de Andrade confundindo. Eu achei que era uma outra coisa, mas a verdade é um livro de estudo sobre o Mário de Andrade, que é a literatura comentária do Mário. Eu achei que era um livro que o Mário comenta sobre literatura, mas tudo bem, nunca de mais livro sobre o Mário de Andrade. Aliás, eu acho que é um dos autores que eu mais tenho coisa aqui. Tá terminando, gente? Astral Cultural mandou Você Chegou por Acaso e Ficou de Propósito de Jeffo Pinheiro, mesmo autor de Desculpa e o Exagero, mas não sei sentir pouco. E também, eu gosto mesmo é da Contradição da Noite de Fernanda de Castro Lima. Muito obrigada, Astral Cultural. Também me enviou... Isso é de quem? Ah, também me enviou a Astral Cultural? Essa é a Gobergue. Olha que linda essa é a Goberguezinha. Me enviou esse livro da Maia Ângelo, O Coração de uma Mulher. Nossa, sensacional. Eu não tinha visto isso. É muito legal. Então, agora sim, eu precisamente, obrigada, Astral Cultural. e por último, penúltimo, vai. Ah, calma, vamos lá. Então, penúltimo, a gente tem Uma Oportunidade de Pablo Katschadian, tradução de Bruno Cobalchini Matos, da DBA, e que tem aqui, olha só, na quarta capa, o Alejandro Zambra. Olha só. E a Editora Nacional me enviou Não Somos Como Eles, de Cristine Pride e Jô Piazza. Serão Os Laços Dessa Amizade Mais Fortes que Violência Racial? Então, muito obrigada, Editora Nassi. Vamos ver aqui, se dá DBA, só quero ver uma coisa. Não, falou do Zambra. Olha só, Pablo Katschadian nasceu em Buenos Aires, na Argentina. Então, mais uma literatura latino-americana. Tivemos muita literatura latino-americana nesse recebidos, né? Agora, vamos. Eu fiz vocês inspirarem até aqui. Calma. Editora Planeta me enviou meu caderno de leituras, um caderninho de leituras pra marcar mesmo. E o Quarta Asa, que tá fazendo muito sucesso, que foi lançado pela Minotauro, né? Um sucesso no TikTok de Rebeca e Arros. Não é muito meu estilo, mas vamos ver aí o que vai acontecer. Nunca diga nunca, né? Um dragão sem seu cavaleiro é uma tragédia, um cavaleiro sem seu dragão é um homem morto. E me enviaram. saiu o primeiro livro da minha coleção que eu faço curadoria com a Planeta. Gente, aí, eu não vou mostrar muito porque o Patrick vai mostrar em primeira mão, mas vou mostrar só uma coisinha. É isso. Em breve, contarei mais a respeito. Pra você que ficou até aqui, comenta aí embaixo se você gostou. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.